Fala pessoal, tudo certo? Que bom ter você de volta aqui no nosso canal do YouTube. Bora pra mais um vídeo, gente? Ó, olha aqui, ó. Vamos explicar pra você onde é que a gente tá, vou largar aqui, tá bom? Opa! Então, estamos aqui na Elegância Company. No vídeo de hoje você viu, kits e dicas pra dar de presente de Natal. A galera da Elegância separou alguns kits que a gente vai mostrar no vídeo de hoje, fechou? Então, se liga, ainda não é inscrito? Pô, dá essa moral pra gente, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, você vai receber as notificações pro primeiro, tá bom? Siga a gente também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Todo dia tem novidade direto aqui do Paraguai. As melhores lojas, lojas de confiança, os preços atualizados. Baixe também o nosso novo aplicativo. Bora pro vídeo, roda a vinheta, vamos mostrar os kits aqui da Elegância. Então, galera, olha aí, você tá vendo? Nosso canal tá mostrando alguns perfumes. Tem Bulgari, tá? Tem Dolce & Gabbana, tem Gucci, tá? Tem da Britney Spears, tem o Moonlight. Olha esse The One da Dolce & Gabbana. Calvin Klein, tá? Obsessor, Hugo Boss. A gente tem esse Hugo Boss aqui, galera. Dá uma olhada. Como eu falei pra você, o que que é? A Elegância Company, pensando em você, preparou alguns kits, tá? São alguns perfumes tops, selecionados aqui na loja, pra você dar de presente de Natal. Que tal você comprar, pra dar de presente pra alguém, um perfume assim, ó. Olha que top, da Hugo Boss, galera. Esse perfume aqui, ó, tá saindo a partir de 60 dólares, ó. E tem o selo de originalidade da Elegância Company. Isso é importante você saber. Todos os produtos aqui da loja, pra garantirem que são originais, eles têm esse selo, beleza? Então, vários itens que a Elegância separou, olha aqui, ó. Olha aqui. Que tal, hein? Vou segurar pra não deixar cair. O Carolina Herrera, o Good Girl, tá? Ele é lindo demais. Olha só, galera. O kit montado, tá bom? Os preços que a gente não passar, a gente vai deixar na descrição desse vídeo, o link pra você acessar no Compras Paraguai, beleza? A mesma coisa esse aqui, ó. One Million, Paco Rabanne. Eu sou suspeito de comentar sobre o Paco Rabanne, né, galera? Olha que kit, olha que caixa mais linda. Pra você dar de presente. Novamente, olha. Original. O selo de originalidade da Elegância Company, galera. Olha aqui, ó. Vamos pra focar bem legal, né? Tem mais uns kits aqui. Olha aqui, galera. Mais um Paco Rabanne. Olha que bacana. Lembrando a você que os preços todos no nosso site no Compras Paraguai, os preços são atualizados, beleza? Eles são atualizados várias vezes ao dia pra você não correr o risco de chegar aqui no Paraguai e de repente não encontrar, ó. Vamos mostrar esse aqui também é bastante procurado, ó. Da Britney Spears, o Fantasy. Olha aqui, galera. Tô segurando com o dedo que eu tenho um pedido que cai, tá? R$24,99 esse kit, tá, galera? Da Kenzo. Que lindo, gente. Esse tem o preço aqui. Esse aqui não tem o preço, tá? E esse da Gucci, galera, né? Peraí, eu tô girando aqui pra ver se eu acho o preço. Galera, tinha separado pra gente aqui. Olha isso aqui, galera. É importante que você saiba que esse Kenzo Flower aqui que eu mostrei aqui, ó. Esse aqui, João. Esse Kenzo Flower tá R$54, tá? Olha só que legal. Muito bacana mesmo. Olha, esses kits aqui foram montados pela Elegance Company com a possibilidade, então, de você dar um presente diferenciado, né? Olha esse aqui, ó. O Home da Persat. Olha que kit mais lindo, galera. Então, assim, é importante que você saiba que os kits foram montados e é muito vantajoso o que a galera tava falando, porque, por exemplo, assim, você vai comprar só um perfume, um perfume unitário, ele tem um valor X. O kit, às vezes, você compra pelo mesmo valor, tá? E ganha mais uns adicionais. Por isso que é bacana você dar o kit de presente. Ou, às vezes, tem alguns interselecionados aqui na Elegância que tem por um preço até mais inferior do que o próprio perfume. Acredite, é isso mesmo. Então, essas são dicas. A gente vai mostrar mais pra você, né? Tem vários aqui. Olha esse Bulgari aqui, ó. Gente, olha só, galera. R$48, tá? Esse Bulgari aqui. O kit tá fechadinho. Olha que bacana. Tem esse outro Bulgari aqui, ó. Com R$45,99. Aqua. Olha que bacana. E o selo, novamente, ó. Garantindo a originalidade do produto. Olha esse Jean Paul aqui, galera. Olha que lindo esse aqui, ó. Jean Paul Gaultier. Esse aqui também tá um dos mais buscados aqui, segundo o nosso site, beleza? A galera da Elegância falou que vende bastante. E o selo que eu falei pra vocês, tá? Aqui, ó. Atrás de mim, você tem... Vou tá mostrando aqui, ó. Esses são outros kits, beleza? Aqui a galera da Elegância separou alguns pra gente. E tem outros kits aqui pra você passar. Então, assim. Você viu. A gente mostrou... Vou mostrar mais um. Esse aqui tá divino, olha. Olha só, galera. Que lindo. Olha os detalhes desse perfume. Olha só. Muito bacana mesmo, galera. E, ó. A caixa de... Não precisa nem de embalagem pra presente, né? Se chegar com um presente desse de Natal, como a gente diz, aqui no Sul já vai chegar de patrão, vai chegar de líder. Beleza? Galera, se ligou, né? São vários os kits montados aqui pela Elegância Company. Não vou me aguentar, vou ter que levar um, então. Olha só. Pra que você dê de presente neste Natal, beleza? Lembrando, reforçando a você, que todos os preços dos produtos que você viu aqui estão no nosso site, no Compras Paraguai, que é parceiro. A Elegância Company é uma loja de confiança credenciada pelo nosso Compras Paraguai. Beleza? Então, galera, como eu não sou bobo nem nada, garantir esse kit aqui, ó, da Gucci, tá? De presente de Natal. Beleza? Então, esse foi mais um vídeo do nosso Compras Paraguai. Eu espero que você tenha gostado, tá? Já deixa o seu like. Não esquece. Se ainda não é inscrito, se inscreve, dá moral pra gente, aqui a gente mostra lojas de confiança toda semana aqui no Paraguai, ó. Bom Natal pra você e a gente se vê no próximo vídeo aqui no Compras Paraguai. Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho